Caralho Saci, tá namorando com a Bete, cara? Eu? E aí? Você é maluco, pô. Você não te pega nem ela só, seu sentimento sem amor. Tá namorando, você não... O dançamento também tá namorando, sim, cara. Você tá safadão, como é que tá namorando, pô? Tu quer falar de quê? Eu tava pegando a Claudinha também, pô. Aí, na moral, quer saber do bagulho? Mas tantas mina pra falar que a Bede quer falar da Bete. Tantas mina pra falar que a Bede quer falar da Bete. E ela, Saci, tá namorando a Bete. Mô, otário! Não fala da Bete, Bete fortalece, Bete fortalece na Pepec e no bolete. Não fala da Bete, Bete fortalece, Bete fortalece na Pepec e no bolete. Não fala da Bete, Bete fortalece, Bete fortalece na Pepec e no bolete. E ela, Saci, tá namorando a Bete. Mó, otário! Mó, otário! Não fala da Bete, Bete Fortalece, Bete Fortalece na Pepec e no Bolete. Não fala da Bete, Bete Fortalece, Bete Fortalece na Pepec e no Bolete. Não fala da Bete, Bete Fortalece, Bete Fortalece na Pepec e no Bolete. Mó, otário! 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 Mó, otário!